Hoje vamos falar do jogador mais amado e odiado pela torcida do Flamengo. Se trata de William Arão. Mas antes, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal. Se você quer história sobre outros jogadores, deixa o nome do jogador aqui no comentário. William Souza Arão da Silva, mais conhecido apenas como William Arão. É um futebolista brasileiro que atua como volante e às vezes como zagueiro. Atualmente joga no Flamengo. William Arão começou nas categorias de base do Grêmio Barueri, onde se destacou e foi para a base do São Paulo em 2008. Dois anos depois, foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, numa equipe que contava ainda com Casemiro, Lucas Moura e Bruno Uvini. Sua boa participação na Copinha daquele ano chamou a atenção do poderoso empresário italiano, Mino Raiola. O agente entrou em contato com o pai do atleta e o levou ao espanhol da Espanha. Logo após a sua saída do São Paulo, William Arão foi contratado pelo espanhol de Barcelona. Com poucas chances, ora treinava no time principal, ora com o time B. Por problemas burocráticos, optou por voltar ao Brasil. Apesar de não ter participado de nenhum jogo oficial pelo clube, Arão, em entrevista ao ESPN, disse que seu futebol evoluiu muito com o trabalho realizado com o então técnico da equipe, Maurício Pochettino. Retomou conversas com o Corinthians, que havia manifestado interesse em seu futebol anteriormente e rapidamente acertou o contrato com o clube do Parque São Jorge, passando a treinar no CT, à espera da temporada 2012, com 19 anos na época. No timão, Arão era reserva de Ralf, um dos jogadores mais regulares do elenco, que quase nunca se lesionou ou era poupado pelo técnico Tite. William Arão ganhou quatro títulos como reserva, a Copa Libertadores, o Mundial de Clubes de 2012, além do Campeonato Paulista e da Recopa Sul-Americana de 2013. Foram 18 jogos disputados pelo clube alvinegro, com nenhum gol marcado. Em 6 de agosto de 2013, William Arão foi anunciado como contratação da portuguesa, assinando o contrato por empréstimo até o fim do mesmo ano. Foi emprestado para a Chapecoense no início de 2014, marcou seu primeiro gol como profissional na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético de Ibirama. Durante o recesso do Campeonato Brasileiro, a diretoria da Chape confirmou a liberação de William Arão, que retornou para o Corinthians. Sem muito espaço no clube do Parque São Jorge, em 18 de setembro de 2014, foi cedido ao Atlético Goianiense. No Dragão, obteve destaque na Série B. Ao ter seu contrato com o Timão terminado, em dezembro de 2014, William Arão foi anunciado pelo Botafogo como reforço para a temporada de 2015. No clube carioca, ganhou rapidamente a titularidade, sendo o segundo jogador que mais atuou na temporada de 2015, atrás apenas do zagueiro Renan Fonseca. Se transformou no principal nome do meio de campo ao longo do ano, com boas atuações no Campeonato Carioca e na Série B. Sagrou-se campeão brasileiro da segunda divisão, sendo um dos principais nomes do clube alvinegro. Após sair da polêmica do Botafogo, foi oficialmente anunciado como reforço do Flamengo em 14 de dezembro de 2015. Mesmo com fraco desempenho da equipe, nos primeiros seis meses do ano, William Arão fez um belo primeiro semestre, sendo líder de assistências do Flamengo até então. Não à toa, foi escolhido para a seleção do Campeonato Carioca, com a saída do técnico Muricy Ramalho e a efetivação do interino Zé Ricardo para o comando da equipe, Arão recebeu a braçadeira de capitão e teve um crescimento na parte defensiva, quando passou a ter números mais expressivos nas roubadas de bola. Não à toa, até a penúltima rodada do Brasileirão, Arão era o maior ladrão de bolas do campeonato, com 108 desarmes certos. Suas excelentes atuações no Campeonato Brasileiro lhe renderam uma vaga na seleção do primeiro turno do campeonato, eleita pela redação do Esporte Interativo, além do tradicional prêmio Bola de Prata da ESPN Placar. No jogo contra o Vitória na Ilha do Urubu, pelo Brasileiro, Arão completou seis jogos com a camisa rubro-negra. Arão ficou marcado por um gol na partida contra o Fluminense no Maracanã, marcou um gol de cabeça no finalzinho do jogo, garantindo um empate em 3x3 e a vaga do Flamengo na semifinal da Copa Sul-Americana. Após cair de rendimento e ir para a reserva, Arão chegou a ser negociado e ter a venda quase sacramentada ao Olimpiakos da Grécia, por 2 milhões e meio de euros. Faltando somente o clube grego garantiu o depósito do dinheiro, mas a negociação falhou. Após isso, Arão continuou no clube e conseguiu recuperar seu espaço, voltando a ser titular e ter atuações boas, o que acabou rendendo uma renovação de contrato até dezembro de 2019. Em abril de 2019, Arão marcou de cabeça o primeiro gol rubro-negro na segunda partida do Campeonato Carioca contra o Vasco da Gama, ajudando a equipe a sagrar-se campeã do certame pela 35ª vez. Com a chegada do técnico português Jorge Jesus ao clube, Arão passou a jogar como primeiro volante, ou seja, com mais obrigações defensivas. Ainda em 2019, completou 200 jogos pelo Flamengo dia 10 de agosto, na vitória por 3x1 sobre o Grêmio, marcando ainda o primeiro gol rubro-negro na partida. Marcou seu primeiro gol na temporada 2020 no empate de 1x1 com o Racing, válido pelas oitavas de final da Libertadores, levando a partida para os pênaltis. Porém, Arão acabou perdendo sua penalidade e o Flamengo acabou sendo eliminado da competição após ser derrotado por 5x3 nos pênaltis. Nesse ano, tornou-se o jogador que mais vestiu a camisa do Flamengo na década, com 278 partidas pelo clube. Rogério Senne começou a optar por colocar Arão de zagueiro para trazer Diego Ribas à titularidade e compor seu lugar no meio-campo. Até a vitória contra o Bangu, 31 de março, tinha atuado em 10 jogos como zagueiro segundo o Footstats. O aproveitamento defensivo subiu de 49% para 79%. As interceptações e desarmes subiram 62% e 37% respectivamente, e a queda nos gols sofridos em 36%. Em 18 de maio, Arão atingiu a marca de 300 jogos com a camisa do Flamengo, no empate de 2x2 contra a LDU, começando o jogo como capitão da equipe. Porém, o que era para ser um dia memorável, se tornou um dia decepcionante, tendo Arão sido expulso logo no começo do jogo. Após, em uma disputa de bola, levantar a perna e acertar o rosto de Luís Amarila, foi eleito para a seleção da Libertadores e para a equipe ideal do jornal É o País na temporada 2021. Em 2022, foi decisiva em 20 de março ao fazer o gol do Rubro Negro na vitória de 1x0 sobre o Vasco, no jogo de volta nas semifinais do Carioca. Com esse gol, Arão chegou a 32 gols feitos pelo Rubro Negro e entrou no top 100 de maiores artilheiros da história do clube, ficando na posição 94ª, juntamente com outros oito atletas que jogaram no clube. No dia 19 de janeiro de 2017, Arão foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Neste dia, o técnico Tite divulgou uma lista com 23 nomes para o chamado jogo da amizade. Como este amistoso contra a Colômbia foi agendado fora da data FIFA, apenas atletas que atuam no futebol brasileiro foram convocados. Em sua carreira, Arão conquistou os seguintes títulos. Pelo Corinthians ganhou o Mundial de Clubes de 2012, a Libertadores de 2012, o Campeonato Paulista de 2013 e a Recopa Sul-Americana de 2013. Pelo Botafogo, ganhou a Série B de 2015 e a Taça Guanabara de 2015. Pelo Flamengo, ganhou o Carioca de 2017, 2019, 2020 e 2021. A Taça Guanabara de 2018, 2020 e 2021. Ganhou a Taça Rio 2019, a Libertadores 2019, o Campeonato Brasileiro de 2019 e 2020, a Supercopa do Brasil de 2020 e 2021, a Recopa Sul-Americana 2020. Como prêmios individuais, ele ganhou a Bola de Prata de 2016, o Troféu Mesa Redonda, Melhor Volante 2016, Seleção do Carioca de 2016, o Prêmio Bola de Prata da ESPN, Melhor Primeiro Volante do Brasileiro de 2019, o Troféu Mesa Redonda da TV Gazeta, Melhor Primeiro Volante do Brasileiro de 2019, Seleção da Copa Libertadores de 2021 e a Seleção Ideal da América do Sul pelo jornal É o País de 2021. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve e ative o sininho para notícias diárias e curiosidades sobre jogadores do Flamengo. Aqui é o canal Fúria Rubro Negra. Saudações, Rubro Negra. Fúria Rubro Negra.